E aí pessoal, aqui é o Nete. Bom, hoje eu quero falar para vocês um pouquinho de Lineage 2. É pessoal, Lineage 2 a gente não para de jogar, a gente dá um tempo. Não estou postando mais nada de Lineage, o pessoal vem perguntando e estou dando aí o meu feedback. Falando, pessoal, eu não estou pondo vídeo de Lineage porque não está tendo conteúdo novo, tá? Mas é um Lineage, é um jogo que a gente nunca para de jogar. Bom, a dica de hoje para quem não conhece é a montaria Fenrir, tá? O cachorro lobo que você upa ele, ele fica dessa forma. A dica é o seguinte, hoje é bem mais fácil você procurar o Fenrir, tá? Esse lobo para montar já na Action House, você vai achar. Mas o esquema é você procurar como Fenrir, tá? Ele já tem que estar como Fenrir, se ele estiver como Greater Wolf, tá? Alguma coisa nesse tipo, ele não dá para montar ainda. Ele vai estar nessa forma, vai estar sem a armadura, se eu não me engano. Só que você não consegue montar e para upar não é fácil. Então, se você for procurar na Action House, procure como Fenrir, tá? Que é a montaria que já dá para você montar. A partir do level 65, para cima. Já estiver com o Fenrir, com certeza você já vai montar. Claro, você tem que estar com o level acima do lobo. Se você estiver abaixo, você vai ficar lento, não vai conseguir andar com ele corretamente. Beleza, pessoal? Só uma dica aí para quem não conhece essa montaria, que é bem legal. Que é o Fenrir, tal, o lobo aí, montaria de Lineage 2. Valeu, um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.